E a Polícia Civil de Pernambuco já ouviu cerca de 60 pessoas no inquérito que investiga abusos sexuais do padre Ayrton Freire, de 67 anos, denunciado por fiéis da cidade de Arco Verde. O religioso foi preso preventivamente em 14 de julho. Até agora, cinco inquéritos já foram abertos contra o padre Ayrton. Jailson Leonardo da Silva, motorista que trabalhava para o sacerdote, é um dos foragidos procurados pela polícia, além de um outro funcionário não identificado.